Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o cantor João Gomes e sobre a cantora Marina Sena. O ano passado, o cantor João Gomes e a cantora Marina Sena disputavam o prêmio Revelação do Ano. A cantora ganhou para o cantor e isso deu a maior treta na internet. Se você quiser ficar informado sobre o assunto, assista ao vídeo até o final. Mas como sempre digo aqui, antes de tudo, eu vou chamar a vinheta. Enquanto a vinheta está passando, vocês vão se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, beleza? E ativar o sininho da notificação. Valeu! Bom pessoal, quem acompanha os stories do João Gomes viu que o cantor está de passagem pelo Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para vocês quem foi o Uber do cantor. Uber, João Gomes, vambora! Bora! Vocês viram aí quem foi o Uber do cantor? De passagem pelo Rio de Janeiro, o cantor João Gomes aproveitou a noite para se encontrar com vários amigos em um restaurante. E entre os amigos estavam a cantora Marina Sena. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A cantora Marina Sena. E olha só! Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Salta esse seu múrico, as pés nessa viagem. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Salta esse seu múrico, as pés nessa viagem. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Salta esse seu múrico, as pés nessa viagem. Bom, pessoal, ao contrário do que muita gente pensava, os cantores não têm nada de treta. Como vocês viram aí, eles estão super bem, se divertiram. o João Gomes fez até uma palinha com ela na música que ela ganhou o prêmio Revelação do Ano. Eu também escutei essa música, gostei muito da música. O nome da música é Por Suposto. E vários cantores também gravaram ela. O Zé Vaqueiro regravou ela, na pegada do Zé Vaqueiro. Se vocês olharem aqui no meu canal, eu tenho um vídeo com o Zé Vaqueiro cantando ela. E também tenho um vídeo da própria cantora, Marina Sena, cantando ela. Eu gostei muito da música, postei no meu canal, até pra mim escutar também. Depois da palinha deles dois, do cantor João Gomes e da cantora Marina Sena, o cantor não parou por aí e cantou várias músicas dele também. Olha só. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca no quarto tirando a roupa e cê vai querer e fazer aquelas coisas que o vaqueiro é quem te deixa louca e fazer aquelas coisas e fazer aquilo que o bem sabe está mesmo a me avançar e desatear você constrói o teu amor Tu acha mesmo que o brinco pode me dizer não, só por fora da tarde Só quero fazer tudo certo Mudando passo a passo O disco vai ter que esperar A nossa primeira vida vai ser um carro Não pode ser, pode ser, nem pode ser Tem que ser a vez que ele já Ele pode ser a vez que ele já Não pode ser, não pode ser, não pode ser O cantor João Gomes teve uma noite pra lá de animada Olha só essa bagunça que eles fizeram no restaurante Até o chão, eu tô pagando Olha a situação que vai crescendo Assim vai ver a minha escola E vai sentir, não pode ser Ela já vai precisar Olha a minha casa Olha a minha casa Eu gosto de você, você, você Eu gosto de você, você Eu gosto de você Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra que o nosso canal possa crescer mais Então, valeu!